Amor Amor Te ver e não te ter Me dá um desespero Me afastei de você Só porque tenho medo Amor Vem cá Não faço comigo não Vou te deixar Eu digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Me faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Me digo que já tô em outra Eu que dou beijo na boca Só pra te esquecer Só pra te esquecer Me faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você Eu fico com você Me faço de difícil à toa Mas se é pra ficar na boa Eu fico com você 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 E eu fico com você